Oi pessoal, boa noite, tô gravando esse vídeo como forma de agradecimento por todas as mensagens que eu tenho recebido. Eu infelizmente passei por mais um infarte na segunda-feira, tô internado até agora, aqui tentando entender por que que Deus escolhe esses caminhos pra vida da gente. Mas eu quero agradecer muito, de todo o coração, todas as mensagens carinhosas que eu recebia, de pessoas que eu gosto muito, que eu respeito, e a vida é isso aí, né? Momentos difíceis, momentos bonitos, só nos resta agradecer e seguir em frente. É isso que eu vou fazer. Uau!